Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente vai começar esse vídeo da manhã com um assunto um pouco mais tenso. O Atlético tá apresentando vários assuntos tensos, né? Mas quando a gente fala de saúde, eu acho que a gente tem que tratar de forma diferente. E a gente vai falar um pouco aqui da saúde do presidente Mário Celso Petralha, que nesse momento se encontra em São Paulo, sendo atendido por médicos que já têm uma relação com o presidente. A gente sabe que a situação de saúde do Petralha não é positiva há bastante tempo. Então, requer cuidados e quando a gente fala de um senhor de idade buscando cuidados, a gente também fala de um cenário de um presidente ausente. Eu acho que existem algumas situações. Um presidente ausente fisicamente e um presidente ausente clinicamente. Antes, o Petralha não era ausente clinicamente. Ele conversava com o autor diariamente, ele conversava com o Lara. Existia essa troca no dia a dia do clube. Querendo ou não, não é o ideal, talvez, porque não estava ali de corpo e alma, mas ele estava ali se dedicando e se fazendo uma peça presente, importante nas decisões, mesmo com os outros passando a situação do clube pra ele. Nesse momento, o Petralha muito dificilmente vai tomar decisões. Nesse momento, muito dificilmente o Petralha vai conseguir comandar o clube porque a situação se encontra no estado pior. Lamento muito o que aconteceu de alguns mal informados ou mal intencionados inventarem a morte do Petralha, até onde a gente sabe o Petralha continua vivo. E assim, desejo de vida longa ao presidente. A gente está irritado com o presidente, a gente está nervoso com o Petralha, mas volto a dizer. A pergunta que eu vou fazer aqui poucos têm na ponta da língua. Que é, beleza, Petralha fora de jogo. E a partir de agora, o que acontece com o Clube Atlético Paranense? Quem assume o Clube Atlético Paranense? Essa é a pergunta que fica. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, esse processo é muito importante. Lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus na KTO e me ajuda a ter mais argumentos pra KTO e renovar comigo. Se você joga em outra casa, vai lá na KTO, usa o código, ganha uma boa freebet e ainda me fortalece. Valeu, pessoal? Gente, eu quero responder essa pergunta pra vocês de maneira concreta, tá? A partir do momento que o Petralha sai, o que que acontece? Quem é o principal substituto? Em quem a gente pode confiar? E eu conversei com algumas pessoas de diferentes áreas do Clube. É natural que pro departamento de futebol, você tenha, por exemplo, Paulo Miranda, Alto Oro e Lara como peças mais ativas. O próprio Aguinaldo são peças que estão próximas ao futebol. São peças que estão no dia a dia do clube e tentam estar presentes nas viagens e tentam estar presentes no vestiário. E eu nem falo que isso é certo, mas assim, quem trabalha no dia a dia do departamento de futebol do clube vê mais essas carinhas. Carinhas que têm muito poder, carinhas que sabem que mandam no clube. Então, assim, é um ponto a ser levado em consideração. Outro personagem que é extremamente forte dentro do clube atlético paranaense, filha de Mário Celso Petralha, tanto voltado pra Funcap, tanto voltado pra áreas destinadas do clube. Não é uma personagem tão presente no dia a dia do futebol, mas todo mundo sabe como é uma personagem importante pro próprio Petralha e uma personagem importante pra administração do atlético da maneira que é feita hoje. Então, assim, esses são alguns dos personagens que eu acho que o torcedor do atlético mais reconhece. Agora, vamos atrás de outros personagens? Personagens que também constroem o atlético. E talvez você aí não saiba. E eu não tô pagando de sabichão não, né? Ah, eu sei você não. Eu também tive que pesquisar muito, apurar muito. Como, por exemplo, a gente vê aqui. Conselho Administrativo, Mário Celso Petralha, presidente. Luiz Alberto Custer, primeiro vice-presidente de Mário Celso Petralha. E, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Luiz Alberto Custer é um personagem com muita moral internamente nesse lado mais político do atlético. Ele tem muita moral internamente em várias situações, inclusive na situação da SAF. Luiz Alberto Custer é um personagem que eu acho que, a partir do momento que a gente tem um Mário Celso Petralha se desligando totalmente, ele é um cara que, primeiro, é muito admirado internamente e já tá em situações mais avançadas. Aí você tem o José Lúcio Glombe, que é o segundo vice-presidente do Conselho Administrativo, que foi o famoso personagem que falou que o Atlético brigaria pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que pensar no Glombe assumindo qualquer cargo mais à frente é até difícil, porque a primeira impressão que a gente teve do Glombe não é positiva. E, para completar o Conselho Administrativo, um membro que era da oposição, agora faz parte da situação, que é o Henrique Gaed. Ele é membro, né? Tá aqui como membro, definição como membro. Indo para o Conselho Deliberativo, a gente vê Aguinaldo Coelho de Farias, Paulo Afonso Cunali, Ney Pinto Varela Neto, Carlos Valdir Renzi Júnior e Maurício Augusto Bonato. Nomes que são pouco falados, mas nomes que, com certeza, na gestão do Clube Atlético Paranaense, eles têm uma participação. Eles têm um tamanho. Esses caras não estão aqui à toa. Quando o Atlético apresenta, a diretoria do clube apresenta esses personagens. Não conheço a caminhada de cada um, mas, assim, são personagens que eu acho que a gente precisa ficar de olho que a qualquer momento, com uma reconfiguração, com uma reformulação da diretoria do clube, podem ganhar muita moral. Agora a gente vai ver outros profissionais que trabalham no Atlético. Ah, Tiago, você entrou no LinkedIn do Atlético, veio ler nome por nome? Na parte mais administrativa, eu vou tentar ler sim, cara, porque eu acho que é importante. Porque aqui, falar sobre a Maria Eduarda Matoso, que é publicitária, trabalha na área de conteúdo do Atlético, não faz tanto sentido. Mas, por exemplo, você conhecia o Eder Chibior, que é o gerente de futebol, um cara muito mais voltado para a logística? Muitos não conhecem, né? E não tentando expor ninguém, não. Tentando descobrir nomes que podem ter uma relevância nessa concepção, porra, de gestão que o Atlético tem. Confesso para vocês que eu não vou ficar perdendo tempo aqui com vocês, não. Por exemplo, Fernando Yamada ainda não tirou o cargo dele do Atlético aqui de gestor esportivo. Arnaldo Garcia, diretor comercial de marketing. Tem muita galera do marketing do clube, né? Fernando Henrique Kuschenbecker, financeiro e planejamento. Está fazendo um bom trabalho financeiramente. A gente pode falar pouco do Atlético. Eduardo Oliveira, data analista do clube atlético paranaense. Eu estou procurando que nem vocês, Fernando Valpato. Diretor de patrimônio, diretor de operações, um cara que tem muita importância dentro do clube atlético paranaense. Foi muito importante nesses últimos meses que a gente teve um Petralha mais ausente. inclusive fez parte daquele grupo de gestão que se formou na temporada passada quando o Petralha também saiu de jogo. Aí a gente vê que o Poço é bom. Estou dando uma olhada. Estou dando uma olhada junto com vocês. Ricardo Leite, analista de scout sênior. Aí, mais um profissional. É, foi um setor que foi muito reformulado, né? Foi um setor que acabou sendo muito reformulado. Jefferson Costa, preparação física. Matheus Gabriel Barbosa Bastos, analista de scout. Henrique Lange, Wagner Mileu, preparador de goleiros. É, cara, sim. Acho que a gente acabou já citando os principais nomes, sendo sincero com vocês. Aqui a gente está vendo muito mais os profissionais que fazem o Atlético funcionar muito mais num sentido de de dia a dia mesmo, sabe? Muito mais no sentido de dia a dia. Para você ver quantas pessoas trabalham em prol do funcionamento do Clube Atlético Paranense. Mas, no final das contas, essas pessoas, elas não tomam as decisões que a gente imagina. São 50 páginas só de funcionários. Se eu for olhar página por página aqui com vocês, a gente vai ver de tudo. E não é nossa intenção também fazer um vídeo longo. Mas, no final das contas, a gente conhece algumas carinhas. No final das contas, eu acho que tem muita gente assumindo cenários que o Petralha, ele já não vinha conseguindo controlar tão bem. Eu tenho muita preocupação da posição que o Lara vai estar nessa nova diretoria do clube se a gente não tiver o Petralha tão atuante. O Lara talvez seja o personagem da diretoria do Atlético que mais gere preocupações. Eu acho que como diretor financeiro é inegável que faz um grande trabalho, mas principalmente o impacto dele no futebol. Eu acho que muito desse ano desastroso que a gente vem tendo tem a ver com o Márcio Lara. Muito desse ano desastroso que a gente vem tendo tem a ver com um personagem que sabe lidar pouco com gente. Eu acho que isso é necessário. e parece não ter tanta aptidão para o momento do campo e bola. Mas vamos ver. Vamos ver. Não ter o Petralha ali é um vazio quase irreparável. Mesmo o torcedor do Atlético achando que o Petralha é o grande vilão da história. Ele pode ser vilão em vários aspectos, mas também é muito importante na construção de vários outros. Eu conversei com algumas pessoas. Elas falam, cara. Qualquer tipo de negócio que o Atlético vai fazer e esse negócio não tem o Petralha, é outra situação. O Atlético não funciona da mesma maneira sem o Petralha. Isso é um relato de pessoas que estão no dia a dia do clube tanto negociando com o clube e tudo mais. É outro patamar de gestão. Conversando com outros dirigentes do futebol brasileiro já falaram. Igual o Petralha é muito difícil e, cara, são muitos relatos que a gente tem aí de personagens da história do Atlético e de outros cenários que botam o Petralha numa posição de cara é foda. Mas vamos ver. Aquela velha história de encerrar ciclos. Mas encerrar ciclo com o Petralha bem, com o Petralha optando descansar. Talvez seja o melhor caminho nesse momento mesmo. Ninguém quer, ninguém indo ao limite da saúde, não. Valeu, pessoal? Enfim, pode ter sido um vídeo que poderia ter sido mais esclarecedor, mas eu tentei trazer todas as informações que eu tenho, medos, receios e, enfim, preocupado com o futuro do Atlético Paranense. do Atlético Paranense. do Atlético Paranense. do Atlético Paranense. do Atlético Paranense.